Eu fui chamado pelo cliente para poder ver a questão de um piso na casa dele, estava soltando, é um piso retificado 60 por 60, foi assentado conjunta de 1,5mm e ele está soltando tudo, e o pior é que o cliente não tem piso para fazer reposição, e ele falou para mim, você vai ter que tirar tudo com cuidado, para poder instalar de novo o mesmo, porque não tem dessa peça mais, não tem nesse piso para comprar, para fazer reposição. Vocês viram aí que a argamassa parece que não foi amassado o cordão, eu usei essa martelite, que é muito bom para poder estar removendo essa massa, essa argamassa e o martelite tira tranquilo, é bem mais fácil do que a talhadeira e a marreta. Eu fiz a limpeza, tirei toda a poeira do chão, limpei bem limpadinho, varri, bem varridinho e joguei um pouco d'água para fazer o assentamento, aí já deixei tudo assentado, eu perdi a parte do vídeo do assentamento, mas é isso aí, deixa no comentário o que vocês acharam, porque que esse piso soltou.